Fim do ano tá aí, com ela vem fim de bimestre, fim de semestre, fim de ano letivo. Se você tá pendurado por pouco ali na hora da agonia, desculpa, estuda mais a próxima vez, amigão. A lista hoje é a lista mais votada lá no meu Insta Stories, então se você não me segue no Instagram, me siga pra participar das próximas enquetes. E foi sugestão também da Yasmin Amaral e da Samantha Santos. Valeu, meninas! E é claro que nós já temos a lista das 50 coisas pra se fazer no primeiro dia de aula, que foi ao ar no início do ano. Então se você ainda não viu, tem aqui o link na descrição. E como o ano tá acabando, por que não? 50 coisas pra se fazer no último dia de aula. Se despede dos colegas. Chore. Deixe recadinhos fofos pros seus professores. Leva confete serpentina. Adiante os relógios da escola em uma hora. Flash mob. Lembram disso? Pule o último dever de casa. Pra quê? Já acabou mesmo. Leve sua caixa de som e arrasa na baladinha. Pensa nas férias. Troque o número de celular. Deixe aqueles chatos da escola pra trás. Doe seu material escolar usado em bom estado pra quem precisa. Peça de volta tudo que você emprestou a colegas ao longo do ano. Devolva tudo que pediu emprestado a colegas ao longo do ano. Leva seu videogame e joga na TV da escola. Escreva no cantinho do quadro da sala. Tchau, cambada! E veja quanto tempo descobre que aquilo tá lá. Faz uma volta olímpica. Presta atenção na aula. Pelo menos um dia no ano. Distribua balas e doces. Combina um dia temático com os colegas. No último dia vai todo mundo de pirata ou de roupa de festa. Sei lá, seja criativo. Vai pro bar, cantina. Celebrar o último dia com suco de frutas. Já vai fazendo amizade com os professores do ano que vem. Balões coloridos no corredor. Aquela coisa bem Tumblr. Se declara pro crush. Aproveita que é o último dia. Amarre latinhas na traseira do carro ou do ônibus. No estilo noivos depois do casamento. Só que ao invés de estar escrito recém-casados, escreva Acabou a escola! Discurso! 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 Peça pra amigos, colegas e professores. Por que não? Assinarem a sua agenda ou, sei lá, a última folha do seu caderno e joga o caderno fora na frente deles. Sacanagem. Guarda. É uma boa recordação. Vá de limousine. Vá de fantasia. Reviva a clássica cena do Clube dos Cinco. Corra pelos corredores com uma buzina de ar. Mude os móveis de lugar. Pega uma mesa da cantina, bota dentro da sala de aula e por aí vai. Vai de skate. Anda de skate lá dentro. Quando o professor se ausentar, vá até a frente e anuncie que você será o professor no próximo ano. Comemore com os amigos, como se fosse gol do seu time. Faça um jornal da treta e distribua pela escola no melhor estilo Regina George Burn Book. Vocês que se entendam no ano que vem. Tire dúvidas daquela lição lá de março. Cobra um quadro da sala com post-its. Se cada um levar um bloquinho, acho que dá. Faça uma transmissão ao vivo nas suas redes sociais. Seja um influencer. Junte os amigos e faça uma coreografia no corredor. Leve uma banda, os amplificadores e arrasa no intervalo. Festinha na sala. Meninos levam salgados. Meninas se fria. Mudo all paper dos computadores da escola. Troque de sala de aula. Por exemplo, vocês do oitavo A vão para a sala da galera do oitavo C e vice-versa. Deixe os professores malucos. Vai de pijama. Não vai horas. Pensa pizza para ser entregue dentro da sala de aula. Verdade é a consequência com os coleguinhas. Vamos passar a cena limpo. Contagem regressiva, tipo o Réveillon. Leva seu pet. Cai fora de lá. É férias. Não esquece que você pode deixar sua sugestão de lista aqui no box de comentários. Assim como uma dúvida. Me segue nas redes sociais também. Lá a gente pode conversar qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, da manhã. E lá também, claro, você pode deixar sua sugestão. Assim como qualquer outra coisa. Denúncia, comentários, receita, obituário, letra de música, placar de jogo, programação na TV paga. Quer dizer, uma série de coisas. Brisei. Tô viajando. Por que eu parei aqui? Eu preciso de café.